Curitiba amplia hoje a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos. Serão imunizadas pessoas acima de 70 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses. É por isso que a gente volta a chamar a Yara Majone, que está acompanhando, que tem um evento, inclusive, especial de imunização lá em Curitiba neste sábado. Oi, Yara, quem mais já pode receber essa dose de reforço na capital paranaense? Bom dia. Oi, Jairo, bom dia. Vocês podem perceber aqui atrás de mim, fila de carro, tem bastante movimento de onde eu estou falando agora no Parque Barigui, porque está tendo vacinação de idosos com 70 anos ou mais, essa vacinação de reforço, terceira dose, como é comentada também por muitas pessoas, e também pessoas imunossuprimidas podem receber essa dose de reforço. É um dia especial, um dia de mutirão para vacinação dessas pessoas, expectativa de atendimento de cerca de 27 mil pessoas ao longo deste sábado. São 19 pontos de vacinação e quatro funcionam por drive-thru. Eu falo do Parque Barigui, onde tem tanto a vacinação em que a pessoa pode ir até o local andando, quando não há esse problema de locomoção, e por drive-thru no carro, os idosos podem receber também essa vacina. A dose de reforço já começou a se aplicar em Curitiba, mas ela, no primeiro momento, foi focada para pessoas que estão em instituição de longa permanência, idosos com 60 anos ou mais, e também para idosos com mais de 70 que estão acamados. Aí, equipes da Secretaria de Saúde foram até os locais, as casas, as residências dessas pessoas, para a aplicação dessa dose de reforço. Então, hoje, durante todo o dia, até as 5 horas da tarde, tem a aplicação dessa terceira dose. Ela está acontecendo em 19 pontos aqui na capital paranaense. Com relação às pessoas imunossuprimidas, vale para aqueles que passam por tratamento de quimioterapia, por exemplo, aqueles que estão transplantados de medula óssea, quem tem HIV, enfim, um grupo específico que pode receber a vacina. A Prefeitura de Curitiba lembra que aqueles que podem, sim, procurar os postos de vacinação neste sábado vão ser chamados pelo aplicativo, então vão receber uma notificação no aplicativo Saúde já, e aí devem procurar os pontos de vacinação. Se não receber, outro momento oportuno haverá para vacinação com essa terceira dose, com essa dose de reforço. Quem não conseguir se vacinar neste sábado, mesmo tendo sido chamado, tem que esperar um outro momento, porque hoje é o dia desse mutirão para a aplicação dessa dose de reforço em idosos e pessoas imunossuprimidas.